Vão para casa, então, Henrique, tornou-te estreando, porque está em Palavra de Tejá, com o terceiro lugar. Já esperava, já estreava tão bem, com o terceiro lugar, assim? Bom, a expectativa é sempre a melhor, né? Você vem para correr, a gente vai tentar ganhar, mas... Hoje de manhã, sinceramente, depois da tomada, assim, com o problema de pouco de tráfico, também não virei bem. Largando em décimo, chegando em terceiro, pô, não tem nem nem o que não fica inflamado. É uma corrida diferente, geralmente, assim, não muda tanto no fim da nossa corrida, até hoje. E aqui, hoje foi uma surpresa, o boy vinha, entregou o carro perto de sétimo, e ele vinha fazer uma boa recuperação, mas a gente estava longe, de repente tudo mudou, a hora que o boy estava em terceiro, foi, não posso reclamar mesmo. Você já tinha, você teve na Fórmula 1, torino mundial, FIA GT1, já tinha visto alguma categoria com um pelotão intermediário, assim, com tanta disputa, tanta gente junto, carros diferentes? Não, na primeira parte da prova, que é a que eu corri, né, que eu não posso falar mais, realmente foi uma corrida muito divertida. Eu, aqui em 10, nas primeiras fotos, eu era o último, ou o penúltimo do pelotão, e o pelotão acho que era do segundo até onde eu estava. E era um carro com o ladinho no outro, eu consegui passar três posições, realmente disputando, e é legal porque eu estou disputando com os meus amigos, assim, que há muito tempo, né, eu estava disputando com o ladinho, que a gente ganhou juntos na fira, na fira de um ano passado, então, foi, estava com uma corrida bem disputada, sabe, tipo, não tinha cinco metros entre um carro ou outro, e depois, na parte final, aí, a corrida é a mais disputada ainda, o que acontece, e realmente foi, pra gente, foi bom. Muito bom, parabéns, Boni. A gente tem se encontrado bastante aqui, né, na coletiva de impressa. Acho que é mais um resultado do trabalho. Hoje foi mais um fluxo desse trabalho com vocês, né? Foi, na verdade, a gente teve bastante sorte, né, porque muita gente bateu, ou quebrou, ou furou um pneu, mas, fora sorte faz parte, né, bastante sorte, mas pra tentar disputar o campeonato. Mas acho que esses dois resultados foram bons. A gente teve um probleminha só no boxe, que pegou fogo, um pedaço borracho, e a gente perdeu muito tempo lá. Então, talvez, pudesse um pouquinho mais disputado, apesar de a gente estar longe do campo, do cheiro, como do Xandei. Mas, foi bom, ótimo. Estreou um novo companheiro de equipe, como é que vocês fizeram a pilotagem? É, muito melhor, né, Bruno, que você estava falando, mas lá em baixo. É, outra coisa, né, Bruno? Não, é um privilégio guiar. Tanto como foi pro Juliano, que foi numa parceria boa no final do ano passado, e no começo desse ano também. É isso que você estava falando, né, Bruno? E é um privilégio guiar pra esse pessoal. O pessoal, na verdade, dá referência pra gente como piloto programador, como gentleman driver, né? Então, é um privilégio estar com o Henrique aqui, e tentando andar cada vez mais pra frente, mais pra cima e pra frente, pra buscar o melhor resultado. Legal, parabéns a todos.